O Brasil tá passando por uma situação onde um mero eu avisei, não chega nem perto de descrever a gravidade da situação do que tá acontecendo agora. Já tem cinco anos que nós estamos tentando falar pra imprensa que essa ditadura do judiciário que eles estão fomentando porque por aquele momento estava indo contra as pessoas que eles odeiam, um dia iria se voltar contra a própria imprensa. Bom, nossos recados caíram em ouvidos surdos, eles não nos escutaram, acreditaram que o Alexandre de Moraes e a instrumentalização do STF como uma ferramenta de perseguição política contra direitos conservadores e iria agir única e exclusivamente sempre contra a direita, contra a conservadora ou contra a patriota, contra as pessoas de bem. E pra sempre ficaria a favor do crime organizado, de vagabundo, de corrupto e a gente sabe. E aí recentemente uma decisão foi tomada pelo iluminado ministro Alexandre de Moraes que a imprensa divulgava como o grande salvador da democracia. Desculpa, mãe. A própria imprensa divulgava o cara como o grande defensor da democracia. Pois bem, Alexandre de Moraes decide numa canetada censurar um artigo que seria publicado e foi publicado em os maiores e principais veículos de imprensa do Brasil. Colocando aí Folha de São Paulo, Estadão, UOL. E aí a situação ficou de tal forma que agora até mesmo os mais histéricos esquerdistas estão começando a entender que lá na nossa Suprema Corte existe uma pessoa que ainda não respeita mais a Constituição e principalmente a liberdade jornalística, a liberdade de imprensa. E aí um colunista da UOL revoltado, e esse é esquerdista, daqueles que odeia Bolsonaro, que achou bom quando as pessoas são presas por suas palavras, o colunista do UOL chega a falar que o Alexandre de Moraes merece um impeachment. Olha só o que o Moraes conseguiu. Ele está numa sanha autoritária tão absurda que até mesmo aquela imprensa militante mais histérica, ideologicamente falando, já está colocando as garrinhas de fora. Vamos ver o que o Walter Mierowicz tem para falar. E o UOL é o epicentro do esquerdismo no jornalismo brasileiro. É indigno, no meu modo de ver, um juiz constitucional, um ministro do Supremo, um guardião da Constituição, censurar da maneira como ocorreu, que significa rasgar a Constituição. E nós não estamos falando de um ministro qualquer, porque qualquer, ou melhor, que não seja especializado. O Alexandre de Moraes é um constitucionalista. Ele tem obra, e boa obra, de direito constitucional publicada. Então, se esse recuo do Moraes, como você coloca, apaga, passa a borracha... Ah, e é importante. O Moraes viu que tinha feito uma besteira tão grande, e apanhou tanto, que ele recuou. Olha só, ele decidiu, não, tá bom, desculpa, desculpa, não vou censurar não. Só que aí a merda já estava feita. Se ele quis passar a borracha no que aconteceu com o Ira e sua ex-esposa, se isso, esse passar da borracha, faz com que ele caia fora do artigo 39, Então, isso tem que ser analisado à luz do que? Da política. Porque o impeachment, na realidade, gera um processo e um julgamento político. Outro ponto, e é o final. O ministro Moraes, pela maneira com que atuou... Nós não estamos falando de um leigo, nós estamos falando de um jurista do porte do Moraes. Pode gostar ou não dele. Como se pode gostar ou não, e eu não gosto, do ministro Gilmar Mendes. Mas são pessoas que têm muito conhecimento jurídico, muito preparo. Então, quando sai uma bizarrice dessa do Moraes, a gente pensa num compadril, num compadril dele com o Lira. Daí sai esse absurdo. E a lembrar que o Moraes, dias antes, esteve jantando nada mais, nada menos do que um corrupto de carteirinha. Rapaz, ô, Mirovich, prepare-se, meu irmão. O que você está falando aí é polícia federal na sua casa e ainda te coloca no inquérito das fake news. Ou vocês não entenderam o que vocês ajudaram a criar? Ah, terminou. Carimbado por Valdemar da Costa Neto. Então, como vocês podem ver, um esquerdista militante, revoltado com o Alexandre de Moraes, por não estar respeitando a Constituição, e agora falando certas coisas que, se fosse nós, era PF, inquérito, era busca e apreensão. Agora, eu quero saber, quanto tempo vai demorar até o Moraes começar a mandar a polícia na casa dessas pessoas? Vocês ajudaram a criar e fomentaram a situação que a gente vive hoje. Nós temos aí pesquisas que mostram que mais da metade da população brasileira entende que nós estamos diante de uma ditadura do judiciário. E vocês, a imprensa, ajudaram. É o primeiro caso onde a imprensa livre ajuda a instalar uma ditadura na humanidade. E tinha que ser, obviamente, a militância ideológica, esquizofrênica e histérica da imprensa brasileira. E é até difícil falar imprensa brasileira, porque não dá pra chamar o que existe aí hoje de imprensa verdadeiramente. Não, é jornalismo. Aquela necessidade de destruir quem pensa diferente, quem não aceitar a narrativa tem que ser preso, e vamos, então, fomentar o nosso próprio ditador que agora tá se voltando contra vocês. Faz o L e eu avisei. Um abraço. E aí, rapaziada do canal Político e Notícia Oficial. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aí você acabou de assistir aí, né, sobre a censura aí do ministro Alexandre de Moraes, né, contra um veículo de imprensa, né, ele censurando aí todo mundo. E talvez não vá acontecer nada com esse jornalista aí, né, que acabou falando de Moraes, né, ofendendo até ele. Aí ele não vai botar a Polícia Federal na porta dele. Aí foi o deputado aí, né, Gustavo Gaia aí, falando da situação em que tá vivendo o nosso país. Tá complicado tanto na política e tanto na segurança pública aí, né. E o vídeo foi esse, pessoal. Desejo a você um feliz São João, boas festas, né. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo aí que é de direita, que gosta aí do canal. Compartilhe. Dedo no like. Até o próximo vídeo. Valeu.